Bom dia, amados irmãos, amadas irmãs e ouvintes, nesse dia, primeiro dia da semana, domingo, não esqueçam, assim que se acordar, invocar o nome do Senhor, quem está acordado junto comigo, mas quem ainda está dormindo, não esqueça quando se acordar também, façam a respiração da vida, amém? Vamos juntos, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, quanto mais invocarmos, mas estamos sendo transferidos, ou seja, mudando de plano daqui da terra para as regiões celestiais, portanto, amados irmãos, amadas irmãs e ouvintes, façam esse teste todos os dias, a respiração da vida, e depois que invocarmos, se esvaziarmos, sentirmos o queimou no espírito, assim, podemos abrir a nossa Bíblia, para que Deus possa falar aos nossos corações, e hoje, graças a Deus, ele pede para mim e vocês, ler, Esdras 3 ao 4, 1 Coríntios capítulo 2, Salmos 28 e Provérbios 20, 24 ao 25, leiam com calma, quem não vai trabalhar, que eu sei que a maureia hoje não vai trabalhar, mas quem for trabalhar, pelo menos um versículo, leia esse versículo, com certeza, se você estiver com o seu ser completamente aberto, Deus vai falar ao vosso coração, amém? Louvá-se a Deus, e depois que nós lemos a Bíblia, graças ao Senhor, ele tem falado no nosso coração, podemos continuar assim no Alimento Diário, Alimento Diário que todos os dias nos traz essas pepitas bem desfrutadas, Alimento Diário, o volume é o 4, cuja série é a mesma, Cristo, o centro conector da obra de Deus, louvado seja Deus, e o título geral é Buscar as coisas lá do alto, Senhor Jesus, escrito pelo nosso amado Pedro Dom, um irmão profeta, que Deus tem usado bastante na sua palavra, e que todos nós que já recebemos o Espírito de Deus, que está dentro de nós, mescado com o nosso Espírito humano, podemos dizer sim, amém, a palavra que vem da boca de Deus, amém? Louvá-se a Deus, hoje é domingo, quarta semana, né, e o título da semana é, que está vindando, é, Buscar as coisas lá do alto, onde Cristo vive, primeiro vamos dar primazia, né gente, assim que acordar, dar primazia as coisas lá do alto, principalmente ao nosso Senhor, amém? E hoje, domingo, tem a leitura bíblica, bem pouquinho, nós já lemos, vou até repetir, que é Hebreus 1, 3, depois 5, 7 ao 9, bem desfrutante, lê com oração, também já lemos, é Hebreus 5, 8, que diz para mim, todos vocês que estão me ouvindo, ouçam bem, Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, esse é o nosso Senhor, sendo filho de Deus, ele aprendeu, quando estava aqui na terra, para obedecer e fazer a vontade do Pai, por isso, amados irmãos, amados irmãos e ouvintes, vamos obedecer ao próprio Deus, amém? A sua palavra, o título de hoje, três palavrinhas chave, primeiro, obedientes, precisamos ser obedientes, ser simples, estar focado, focado na palavra de Deus, amém? Louva-se a Deus, e ele escreveu o seguinte, para cada um de nós, quem não tem alimento de ar, ouçam bem o que o Espírito está falando, sim? E, vamos encerrar a semana com uma revelação profunda e gloriosa, que a mente convencional não pode compreender, vamos sair fora da caixa, gente, a forma gloriosa de Deus e sua expressão exata em Cristo Jesus, lembrando sempre que Jesus veio ao mundo, teve um viver humano, claro que foi perfeito, né? Passou pela morte de cruz e ressuscitou, tornando-se o Espírito que dá vida, Ele foi fiel e obediente até o fim, para cumprir, ouçam bem, cumprir a vontade de Deus. Ó, senhores, amados irmãos, amados irmãs, vamos ser irmãos e irmãs, que esteja aberto para cumprir a vontade de Deus. Cristo, a forma de Deus, ele tinha a forma de Deus, né? Mas não se apegou a isso, conforme lemos em Filipenses, que a atitude de vocês, para com os outros, seja governada pela união a Cristo Jesus. Mas, apesar de ele viver na forma de Deus, não considerou a igualdade com Deus, algo a ser o quê? Mantido pela força. Ó, Jesus. Vicente, explicando a palavra, forma no original, forma no original grego, disse que ela não deve ser entendida como shop, em inglês, nem simplesmente como aparência ou configuração externa, tampouco como mero contor. Forma que indica que o Cristo é, antes de sua encarnação, a própria imagem do Deus invisível. Então, já disse tudo. Cristo, antes de vir para a terra, ele era a própria imagem do Deus invisível. Por isso, amados irmãos, amados irmãs, hoje, eu e vocês precisamos valorizar mais esse Cristo maravilhoso que está dentro de cada um de nós, que já cremos. E quem não creu, pode receber sim. É só se abrir para a sua palavra, que Deus fala. Lemos bem disso. Como podemos entender Cristo como a imagem do Deus invisível? Ele é, ele não foi, ele é o resplendor da glória de Deus. Está em Hebreus 1, 3. Teria dúvida. Deus é a glória. E Cristo é a forma da glória. Seu resplendor. Por exemplo, ninguém pode aproximar-se do sol. Um exemplo muito bom aqui. No entanto, os raios solares trazem o sol até nós, como calor e luz. Sem a luz do sol, nada existiria. É verdade. Do mesmo modo, Cristo é aquele que traz o sol para o homem. Traz o sol, traz a luz, traz tudo para o homem. Na forma dos raios solares, como calor e luz. Cristo, lembre-se bem disso, amados irmãos, amados irmãs e ouvintes. Cristo trouxe Deus ao homem para seu benefício. Ele é a forma de Deus. E a expressão exata de seu ser. Aquele que traz a substância de Deus até o homem. Então, não tem outro. Só através do nosso Senhor. Amém? Por isso, nós precisamos valorizar mais e mais ao nosso Senhor. Mesmo sabendo que era Cristo, não considerou a igualdade com Deus como algo a ser o queimantido. Irrevolgadamente. Ele nunca se autopromoveu aqui na terra. Mas andou de forma humilde, passando por todo tipo de sofrimento e humilhação para cumprir o propósito do Pai. O amor do homem. Esse aqui é o verdadeiro amor. Mesmo, lembre-se bem disso, nós, mesmo sendo inimigo do Senhor. Mas, ele passou tudo isso para fazer a vontade do Pai. Ó Senhor Jesus, que o Senhor tem misericórdia de cada um de nós. Ó Senhor Jesus, aqui tem outra coisa interessantíssima. Ele diz, Jesus nunca tirou proveito de quem ele era, de fato. Mas, veio à terra por nossa causa. E, humilhou-se, ainda mais, tornando-se obediente até a morte. Morte na estaca, como criminoso. Veja só mais. Ó Senhor Jesus, que está aí lá em Filipenses, né? Capítulo 2, versículo 8. Ó Senhor Jesus, na Bíblia judaica. Segundo a versão da Bíblia judaica, completa, ele morreu em uma estaca que era a forma de punição para criminosos no Império Romano. Foi obediente até a morte. Para sermos obedientes a ele. Ó Senhor Jesus, cada um de nós precisamos ser obedientes ao Senhor. Por isso, amados irmãos, amados irmãs e irmãs e ouvintes. Quanto mais emergimos em sua palavra e praticamos, mais obedientes seremos. Quanto mais emergimos na palavra, mais cada um de nós seremos obedientes a Cristo. Lembre-se, Cristo, por sua obediência, está conduzindo a glória. Na Epístola aos Hebreus, está registrado que Jesus, embora sendo filho, como homem, precisou aprender a obediência, permitindo assim que por ele pudesse ser conduzido à glória. Amados irmãos e amados irmãs, lembre-se, em sua vinda seremos todos glorificados. Precisamos ser esses irmãos e irmãs obedientes à palavra de Deus. E lembrando sempre que Deus quer levar-nos a viver na esfera celestial. Mergulhar na realidade, ó Senhor Jesus, da palavra, com amor, reverência, permitir que a nossa mente seja o quê? Inundada, ou seja, tomada pela palavra. Aí assim nós seremos renovada e a nossa alma transformada. Mados que sejamos enchidos do amor de Deus. Assim, o tecido de amor é produzido primeiro no casamento, no relacionamento com os filhos e com os colegas de trabalho. Onde quer que estejamos, podemos tecer esse tecido de amor. Lembrando, não podemos mais agir segundo nossa própria vontade. Vivendo dias que não são, ouçam minha palavra, contabilizados para Deus. Ou seja, quando eu não estou agindo, segundo Deus, não estou sendo, os meus dias vividos aqui na terra, ficam só aqui na terra, não está sendo contado diante de Deus. Por isso, amados irmãos, vamos se abrir mais nesta manhã para ouvir o falar de Deus. Para que Deus possa contar todos os dias que nós estejamos na sua presença. Se quisermos ser um grupo de pessoas que o Senhor usará para trazer seu reino de volta, consagração e obediência são imprescindíveis. Ó Senhor Jesus, cada vez nos tornaremos mais obedientes ao Senhor, mais simples e focados. Amados, o Senhor quer tirar-nos do viver convencional. Vamos sair fora da caixa, vamos sair às ruas e fazer a vontade do Pai. O caminho para isso é amar a palavra, profetizar, fazer imersão e praticar essa palavra, tornando-se pessoas para o reino de Deus, aliás, ganhando pessoas para o reino de Deus e edificando sua igreja. Não temos recebido apenas conhecimento bíblico, mas o próprio falar do Senhor, para fazer sua vontade e trazer seu reino. Jesus é o Senhor. Lembremos, amados irmãos e amados irmãs, quando nós estamos sendo obedientes, simples e focados, com certeza estamos fazendo a vontade do Pai. Amém? Louva-se a Deus. E para encerrar, eu tenho o meu pontinho que pode nos ajudar, né gente? Amados, Deus sempre quis que o homem vivesse na sua presença. Por isso que é crucial, nós que temos a sua vida, está imersos na sua palavra, para não podermos mais agir segundo nossa própria vontade, vivendo dias que não são contabilizados para Deus. Então, amados irmãos, amados irmãs, Lembremos, todos os dias, eu e vocês precisamos estar sendo contado diante de Deus. Por isso que precisamos estar imersos na sua palavra. Louva-se a Deus. E não esqueça, se ganharem algo da palavra, um versículo, uma frase, passem isso para os outros. Alguém está precisando desse versículo ou dessa frase. Não precisamos dar espetáculo de Bíblia. Precisamos estar obedientes, simples e focados. Louva-se a Deus. Que o Senhor tenha falado aos vossos corações. E não esqueça, quanto mais imergimos na palavra, mais estamos sendo transformados. Louvado seja Deus. Sim!